E em Arasatuba, a polícia localizou o carro de um motorista de aplicativo que foi encontrado morto depois de passar 12 dias desaparecido. O corpo estava em um canavial. O carro dele tinha sido vendido pelo principal suspeito do crime por R$ 9 mil. O veículo, um ecosporte usado pela vítima Glauber Humberto Florentino, de 35 anos, encontrado morto em um canavial em Bento de Abreu, no domingo, dia 12, foi recuperado pelos policiais da Divisão Especializada em Investigações Criminais, a DEIC. Segundo as investigações, o veículo seria levado até o Paraguai e desmanchado, mas foi interceptado pela polícia. O carro foi vendido em uma transação ilegal. O homem, que comprou por R$ 9 mil, fez uma transferência via Pix. Segundo apurado pela reportagem, a nota foi emitida em nome do principal suspeito pelo assassinato do motorista e que está preso. Mas o carro estava em nome da vítima.